Mas eu vou com o Gabriel, Laurina, porque em cinco dias de atuação, os bombeiros da Bahia que estão atuando no estado do Rio Grande do Sul já resgataram mais de 200 pessoas em áreas de risco. Eu volto com você então, Gabriel, para destrechar essa informação dessa situação dramática que comove não só todo o Brasil, mas todo mundo também, 80% do estado afetado aí pela situação. De volta então com você, Gabriel, com essa informação. E num cenário desolador, Casemiro, a solidariedade, o profissionalismo dos 23 bombeiros militares aqui da Bahia que foram enviados na semana passada para somar e ajudar toda a população gaúcha vem fazendo a diferença, trabalho dessa equipe. Eles chegaram na quinta-feira à noite, começaram a trabalhar de fato na sexta-feira e nesses cinco dias de atuação, 212 pessoas precisamente foram retiradas de áreas de risco e também 20 animais foram encontrados e devidamente resgatados. Todas essas pessoas estão recebendo a assistência necessária, não apenas a água que está escassa desde o final de semana, mas também a alimentação e toda a doação que está sendo recebida dos estados brasileiros está sendo devidamente organizada e distribuída. Esse trabalho do Corpo de Bombeiros também rendeu, também eles conseguiram encontrar seis corpos, pessoas que infelizmente perderam a vida nesses últimos dias em razão do alagamento que chegou a um nível que há muito tempo não se via, especialmente na grande Porto Alegre. A última grande enchente foi há mais de 60 anos, salvo engano, e levou 34 dias para que a água escoasse. Então, as áreas são muito perigosas, são áreas consideradas planícies de alagamento, que são aquelas regiões que naturalmente alagam sempre que há muita chuva, então essas pessoas estão sendo retiradas. E aí, o resgate desses corpos possibilita que as famílias tenham pelo menos uma despedida no mínimo digna, depois de tanto sofrimento. A tropa do Corpo de Bombeiros da Bahia, que foi enviada, está em apoio nas regiões mais atingidas, como eu disse, estão divididos em três frentes de atuação. Primeiro, em busca de resgate e além, claro, de levar alento para os gaúchos. Casemiro. Muito obrigado, Gabriel. Olha, a situação é tão grave que há famílias e desfamílias defendendo as suas casas armadas, porque estão ocorrendo saques. As pessoas vão aos supermercados, não encontram água de maneira nenhuma e, como eu falei agora há pouco, estão fugindo. É uma fuga em massa em direção ao litoral do Rio Grande do Sul para encontrar água. Água. O desabastecimento já atinge parte da capital, que também sofre com a falta de energia, suprimento, além de saques constantes. Dados aqui da Defesa Civil, estou recebendo divulgados, relatam que 401 dos 497 municípios do Estado, o equivalente a 80% das cidades gaúchas, já foram afetadas, de alguma forma, pela chuva. Dessas, 336 cidades estão em calamidade pública. Já são 95 mortes, 48 mil desabrigados e 1 milhão e 400 mil pessoas prejudicadas, enchentes que causam a falta de energia elétrica. Muita gente não tem o que cozinhar. compram alimentos processados, bebem o que acham pela frente, água de coco, enfim, mas a situação é cada vez mais grave. Em vez de melhorar, está piorando e, para piorar ainda mais, existe a previsão de chuva lá no Estado.